Olá pessoal, tudo bem? Você sempre ouve falar, ah, ele morreu de infarto fulminante. Ah, ele estava bem e de repente ele teve um infarto fulminante e morreu. Mas o que é de fato infarto fulminante? Será que realmente usamos, a gente usa esse termo aí na nossa rotina clínica? Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar direitinho o que é de fato infarto fulminante. Então, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Você já deve ter ouvido falar em infarto fulminante, né? Às vezes até já falou para alguém ou algum médico, mas esse termo, ele de fato existe? Nós médicos, a gente não costuma utilizar esse termo infarto fulminante, ok? O que a gente utiliza com frequência é o termo morte súbita. E o que é de fato a morte súbita? A morte súbita é um evento cardíaco inesperado e que leva à morte do paciente em até uma hora do início dos sintomas. Vamos então para esse exemplo, né, que muita gente fala. Ah, ele estava bem, de repente ele gritou, caiu no chão e morreu. Está aí um exemplo de morte súbita. Mas será que esse caso foi mesmo, foi realmente um infarto? É importante entender que nem sempre a morte súbita, ele é decorrente de infarto. Existem outras doenças cardíacas graves que podem levar à morte da pessoa em menos de uma hora e não sem infarto. Você por acaso conhece alguma delas? Mas antes, não esquece, hein, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Tem muita gente aí reclamando, dizendo que eu parei de fazer vídeo, mas eu estou fazendo, pessoal. Dois vídeos aí toda semana. É você aí que não está clicando no sininho, então não recebe a notificação de que eu postei um novo vídeo. Então clica lá no sininho agora, tá? E se você gostar do vídeo, é claro, não esquece de dar o like no final. Mas vamos lá, quais são as principais causas de morte súbita? Primeira causa, o infarto agudo miocárdio. Está vendo por que você fala, então, infarto fulminante? Exatamente porque a principal causa de morte súbita é o infarto. Principalmente naqueles que têm mais de 35 anos, a principal causa de morte inesperada, súbita, é o infarto agudo miocárdio. Abaixo dos 35, tem causas ali que são comuns também, que eu vou explicar mais adiante. Então você está certo. Morreu de repente, a gente sempre tem que suspeitar de infarto. Falando em infarto, você sabia que eu tenho meu curso Infartei e Agora? A gente sabe que muita gente infarta, né? Só para você ter uma ideia, no Brasil são 400 mil mortes todos os anos. Você deve conhecer pelo menos alguém que já teve infarto, né? Pois eu quero que você deixe aqui nos comentários se você conhece. E aproveita e compra o curso para ele. Eu fiz um curso de 5 horas de aula para pessoas que já infartaram e querem manter uma boa qualidade de vida, mesmo após o infarto. Então esse curso é fundamental para que o infartado aprenda a se cuidar, né? Por quê? Porque o que eu mais via no consultório era pacientes infartados sem saberem ali o que fazer, né? Muitos dos meus próprios pacientes adquiriram o curso e melhoraram muito a sua qualidade de vida. Então vale a pena, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Mas vamos lá para a causa número 2, é o paciente com insuficiência cardíaca. Então o paciente que ele tem o coração fraco, a insuficiência cardíaca, ela tem maiores chances de ter ali arritmias malignas que podem levar à morte. Então pacientes que infartaram, perderam grande parte ali da massa cardíaca, pacientes portadores de cardiopatia alcoólica, cardiopatia dilatada, que é o coração grande, pacientes com doença de chagas e que evoluíram ali para o coração fraco, também tem maiores chances de morrerem subitamente. E por que que isso acontece? Os pacientes que formam ali cicatrizes no coração, eles formam um substrato que é ideal para a ocorrência de arritmias graves. Você imagina ali que o coração era puro músculo, sadio, 100%, e agora ele ficou fraco. Um coração que a cada batimento ejetava 65% de sangue, agora ejeta 18%, virou pura fibrose, pura cicatriz. Isso vai fazer com que ocorra mais arritmias e dentro delas a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, que são arritmias malignas e podem levar à morte em menos de uma hora. Então se você tem o coração fraco, trata aí sempre com um bom cardiologista. E para quem não viu o meu vídeo sobre coração fraco, eu vou deixar ele aqui no card, tá? Mas vamos lá, causa número 3, são as doenças genéticas que são mais raras. Já viu o caso de crianças ali que morrem subitamente? É, isso pode acontecer até com o bebê. É claro que, né, graças a Deus que isso é raro de acontecer. Mas tem casos, eu já vi alguns casos inclusive. Então existem doenças genéticas que são difíceis do pediatra identificar, porém muitas vezes até num simples eletrocardiograma a gente já conseguia diagnosticar. São doenças mais raras, mas elas são cruéis, né? Porque muitas vezes atingem pessoas jovens, com menos de 16, 15 anos, enfim. E o primeiro sintoma é fatal, né? Nem sempre, mas pode ser fatal. Você conhece alguma criança que teve morte súbita, por exemplo? Coloca pra mim qual foi a causa. Mas enfim, tem doenças genéticas que modificam os canais de sódio, potássio, cálcio, que podem gerar as arritmias malignas. Então exemplo de doenças, a gente tem as canalopatias, que são a síndrome do QT longo, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, a síndrome de Brugada. Viu cada nome difícil, né? Por acaso já ouviu falar de alguma delas? Provavelmente você não ouviu, né? Mas são doenças que a gente que é cardiologista, a gente vê demais, vê muito aí na nossa prática clínica. Se a gente não consegue diagnosticar precocemente, o paciente pode vir a óbito já na primeira manifestação clínica. Então é complicado, né? Mas vamos lá pra quarta causa, que são as pessoas com cardiopatia estrutural. Você já viu atletas que estão jogando bola e de repente caem no chão e morrem? Não raro a gente ver algum episódio desse aí em algum noticiário. Mas por que que isso acontece? Existem doenças que modificam a estrutura do coração e facilitam a ocorrência de arritmias cardíacas. Muitas vezes são alterações leves que passam despercebidas, principalmente naqueles atletas ali de final de semana, os não profissionais. Então doenças como a cardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética que aumenta a musculatura do coração, né? A gente tem a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que ela transforma o nosso músculo ali num tecido fibrogorduroso. São também alguns dos exemplos de doenças que elas modificam o coração e contribuem pra essas arritmias e arritmias que podem levar à morte. Você viu então quantas doenças, de quantos nomes difíceis, mas quando não diagnosticadas, podem levar à morte súbita? Então não é só um infarto que leva à morte súbita, tá? É sim a principal causa, mas não é a única. Mas e agora? Como é que eu faço, doutor Roberto? Você me deixou mais preocupado do que tranquilo. Como é que eu vou fazer pra evitar de ter uma morte súbita? Como é que eu faço pra não ter um infarto fulminante? O mais importante de tudo, né? Pode ser repetitivo, mas é o fundamental. Faça desde sempre o acompanhamento clínico. Como eu disse antes, muitas dessas doenças, com simples eletrocardiograma, a gente já consegue suspeitar e às vezes até diagnosticar a doença. Então não espera você infartar pra começar a se cuidar. Não espera você começar a ter o coração fraco pra se cuidar. Não espera aí ter uma morte súbita abortada pra começar a se cuidar. Cuide-se pra não ficar doente. Então tenha o seu cardiologista desde sempre, ok? Se você tem mais de 20 anos, já passou da hora de você ir no cardiologista. Se você tem alguma criança ali que fica reclamando de dor no peito, falta de ar, batedeira, tontura, sensação de desmaio ou até desmaio, ele também deve ir sim a um cardiologista pediátrico, tá? Então cuida bem ali da questão do estilo de vida. Se alimente bem, sem muitas frituras, gorduras, aqueles alimentos industrializados, né? Você comendo alimentos bons, isso vai proteger o teu coração com certeza. Afinal, você é o que você come. Se se alimentar de comida ruim, vai deixar o teu coração doente. Não tem jeito. Com relação ao exercício físico, não preciso nem repetir, né? Fazer 150 minutos de exercício por semana. Incluir duas vezes na semana exercício de musculação, né? Outra coisa, gente, arruma um tempo pra cuidar de você. Um tempo pra descansar, passear, meditar, brincar com seus filhos. Não deixa todo o seu tempo ali pro trabalho. Você vai se arrepender depois. E como eu digo sempre, pessoal, tenha gratidão pelo que você tem. A gratidão deixa a gente mais feliz. Ela blinda a gente de muita coisa ruim que acontece no mundo. E também deixa a gente preparado pra encarar os desafios aí do dia a dia. Então, quanto mais gratidão você tem, mais sorte você tem. Então, acorda já agradecendo o dia de hoje, tá? Bom, só finalizando, os atendimentos em telemedicina continuam a todo vapor. Todos os dias eu tô atendendo pessoas dos quatro cantos aí do Brasil. E pra mim também é de grande valia, porque eu tô aprendendo muito com vocês nas consultas, né? Então, poder conversar com pessoas de outros locais, de regiões totalmente diferentes, me faz aprender a lidar e gostar cada dia a mais de ver e atender as pessoas. Então, agradeço mais uma vez pela confiança que vocês têm me dado no atendimento. Agradeço aí de coração. Depois eu vou deixar o link de agendamento aqui na descrição. Mas e aí, gostaram do vídeo, pessoal? Quanta informação, você viu? Então, agora vamos, né? A gente vai chamar agora de morte súbita e não mais de infarto fulminante. Tá ok? Então, pessoal, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.